Nós estamos na avenida Quintino Bocaiúva, aqui no bairro Interlagos, com a José Martiliano de Alencar, que é a rua José Martiliano de Alencar. Nós temos dois problemas. Aliás, aqui no bairro tem muita capina para ser feita. Preste atenção, aqui na Quintino Bocaiúva, você pode ver que ao longo da lateral da avenida tem bastante mato. E isso é em toda a extensão do bairro. Em todo o bairro, muito mato, muito mato para ser feita a capina. E aqui na José Martiliano de Alencar, você pode estar observando agora, nós temos aqui uma grade que está praticamente solta. E aí, precisando de manutenção. Atenção, Secretaria de Serviços Urbanos da Prefeitura de Linhares, aqui no bairro Interlagos, a capina geral do bairro e também a manutenção de uma grade onde os carros passam e, inclusive, está solta. A comunidade tem reclamado, inclusive, sobre o barulho também dessa grade, aqui na José Martiliano de Alencar. Renato Rangel, no quadro Comunidades.